Tu, tchá, tu, du Tchá, tu, du caiu no meu papim já era caiu bagulho fui faz era nós bota, bota tu tu era bota soca, bota tu tu damn caiu no meu papim já era Aí o bagulho foi, já virou Mas bota, bota, tu, tu, Deus Bota, soca, bota, tu, tu, Deus O iPhone não suporta, ela vixou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos e já estou Deixou pros pichos, não dá pra pro chão Então vai descendo no talhado, essa voz Pode vir na vinheta, acabou, cê tá não para Chega de tensão, tu quer fazer, te quer lembrar Tipo, se você deixar, eu te dar uma batada Então firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Fábio retomina, vou te fazer uma proposta Fábio retomina, vou te fazer uma proposta Fábio retomina, caiu no meu papel Caiu no meu papel, caiu o bagulho, flu Já virou, já bota, bota, tu, Deus Soca, soca, tu, Deus Caiu no meu papel, caiu o bagulho, flu Já virou, mas bota, bota, tu, Deus Bota, soca, bota, tu, Deus Toma, toma DJ Metidi, e o brabo tem nome Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Louisville Que é presente da balma em umas peças de grife Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Louisville Que é presente da balma em umas peças de grife É que eu tô perdendo as horas nesse paté Acostumado que esquece Corina no quarto, fuma no meu beck Passa da cara, conforta o Nike, anti-Spanema No meu pé, hoje em Panema, eu acelero o Sportline Limpa a goma de Playboy, mãe, nunca mais Pagando tudo no cash, agora que nós é chefe Mostra como faz Com passagem de voo pra Europa Eu tô nesse corre de uma cota Eu prometi pra coroa que só ia voltar pra casa Cheio das notas Tô vendo duplicando na conta todo esse dinho Mãe, tô fazendo as notas Sei que em casa tu ora e Deus olha pra mim Tô jogando a Champions League Tipo Ronald em meio da quadra Se balançou, cair no swing Nós tacamos, derra gol na cara Elas vem tipo capa da série É no baile louca, irmão, vai dar chapada de jingue Pede pra eu cantar bala no copo da gata Louca e maluca, safada no meu carrinho Ela é da sul, vem pro morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Louisville Que é presente da palma em umas peças de grife Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no gão, bicho Gemeu, tirou, faltou com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Gueixa E agora só quer a Louisville Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no gão, bicho Gemeu, tirou, faltou com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Gueixa E agora só quer a Louisville Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Louisville Que é presente da palma em umas peças de grife Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Louisville Que é presente da palma em umas peças de grife É a grica sua, neguinho Reféio P.K. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passa, meu bem Dinheiro, problema e hoje tem suave Fumaça, sol de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu desce, rebola, essa é a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu desce, rebola, essa é a proposta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passa, meu bem Dinheiro, problema e hoje tem suave Fumaça, sol de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu desce, rebola, essa é a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu desce, rebola, essa é a proposta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Fuma no Talmar e Ruana, com a mina capricorniana, tira a calcinha rosa, violeta, andando deitado na cama Tá chapada, quer tomar um vinho, tipo tu e sim, só fuma do bom gringo Cê tá com essa cara olhando pra mim, e essa noite quase não tem fio Linda moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Ela só fuma a gente do canki, do puri, se pá manga rosa Mas ela também fuma do verde do raça Bola joga meu carbura velho e faz somaça Olha na retina, mente fala que me ama Dentro traz momento temporário com piranha Falso sentimento, mas me traz boas lembranças Gente e você do meu lado, capricorniana Jogado na cidade, deitado na cama Gente e você do meu lado, capricorniana Gente e você do meu lado, capricorniana Portugal Records Já pra ninguém copiar Pum, mano, tal, mar e rua, anda com a mina capricorniana Tira a calcinha rosa, violeta, andando deitado na cama Tá chapada, quer tomar um vinho, tipo tu e sim, só fuma do bom gringo Senta com essa cara olhando pra mim E essa noite quase não tem filho Linda moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Ela só fuma a gente do canque do puri se pá manga rosa Mas ela também fuma do verde do raça Bola joga meu carbura velho e faz somaça Olha na retina, mente fala que me ama Dentro traz momento temporário com piranha Falso sentimento, mas me traz boas lembranças Gente e você do meu lado, capricorniana Jogado na cidade, deitado na cama Gente e você do meu lado, capricorniana Gente e você do meu lado, capricorniana Gente e você do meu lado, capricorniana Cê tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra lá, de uma doença, embolando Minha preferida Então fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta É no som da batida da trova Jarega com o pau, vai quebrando, cê tá balançando De um lado pro outro no prato Pra sala da sala, pra laje na dança, embalando Então fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavouca Ebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Que saudade que eu tenho de nós no colchão Mas eu sei que é melhor não viver na ilusão Eu sempre quis te amar, essa era a minha intenção Se eu te magoei, eu te peço perdão Tudo que a gente viveu só serviu de leição Pra poder amar e sentir emoção Mas por enquanto vou vivendo nessa confusão De namorar ou ficar solteiro no bailão O seu olhar ainda ilumina o meu coração Eu vou curtir, não me ilude, pensar evolução Marcar de base manchou o meu manto do timão Ainda não esqueci seu beijo nem o seu batom Só não quero ficar sozinho nesse louco mundão Se for pra ser eu não sei, Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Eu cansei de me apegar Vou ficar solteiro no bailão Sem me apaixonar, que dá uma pior Se tomar focado em uma só Eu cansei de me apegar Vou ficar solteiro no bailão Sem me apaixonar, que dá uma pior Se tomar focado em uma só Tudo que a gente viveu só serviu de leição Pra poder amar e sentir emoção Mas por enquanto vou vivendo nessa confusão De namorar ou ficar solteiro no bailão Quem trafica hit em BH é ele mesmo É LV do MDP Eu sou a arma mais quente pra elas Ligou na madruga, falou laranjinha Vem fuder comigo, eu tô na zona sul Vai ser no sigilo, sem corre perigo Te quero pedido de cara e lazul Sota pra bote, um fogo de carinho Toma pretinha, botiga, beijinho Tá excitada, já fico bolada Com suas amigas jogando pra mim Slap no pliq na tss Puma de mim, perereca Slap no pliq na tss S rant no pliq na tss Puma de mim, perereca Slap no pliq na tss Esse é o DJ RC, malando em todas as quebradas, não tem jeito Não tem jeito Só cor, hein, só cor pra gostosa Esse mamão é de secário, mas é botado que nunca Sincero, não vivendo, me apresento, corre louco Bumo mesmo, bebo mesmo, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro Os patinhas é o caralho mesmo, ó que o seu tesouro A vida tá demais, ai, nós perde elas, faz, ai Mota só em euro, mas as putas só reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A vida tá demais, ai, nós perde elas, faz, ai Mota só em euro, mas as putas só reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A vida tá demais, ai, nós perde elas, faz, ai A vida tá demais, ai, nós perde elas, faz, ai Mota só em euro, mas as putas só reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A vida tá demais, ai, nós perde elas, faz, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora É um suco, 18 anos de idade, 24k de ouro Batinhas é o caralho mesmo, conquista o tesouro A vida tá demais, ai, nós pede elas pais, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A festinha, a mister dança, um sete dia de marola A vida tá demais, ai, nós pede elas pais, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A festinha, a mister dança, um sete dia de marola A vida tá demais, ai, nós pede elas pais, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate ela agora A festinha, a mister dança, um sete dia de marola Um sete dia de marola A vida tá demais, ai, nós pede elas pais, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É a clica sua, Neti! Respeito! DJ Neti, e o bravo tem nome! Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga Quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menopoli Sabe sua foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, tá louco de MD Só eu e você, pra nem jurelê Tenha se navegue, pra nós dois se esquecer Do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Já tô ficando louco de aquela água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o boldo Já tô ficando louco de aquela água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o boldo Eu não sei se eu vou de Lacorre, estampado na polô Se eu vou de Gucci, elas vêm Toda de Louisville, colocou no da bolsa, combina com o pote Vou chutar de Nike no pé, Juliette estampando a visão Eu cansei de usar jacara e hoje no baile são os Louis Vuitton Meu guarda-roupa, tem dor de cabana Que veio da França que eu mando exportar Tá com o rabano, impressiona a gatona Quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar Tu foi presa, faço coração O deixa foi tu se jogar Quando eu vi o neguinho passar de foguetão Eu laçei meu foguetão da NASA Que oi, derralou na quebrada As válidas tá tudo oriçada Quando eu vi o motor, perdão sem placa Tá louco, vai subir na garupa Minha ex pode pá, que tá puta Que ela sempre chamava de louco Mas minhas amigas amavam a loucura Fica tranquila, bebê, segura Porque você tá com medo da fuga Já vem ter vindo, você tampa a placa Neta, você joga a sua bunda É a clica sua, neguinho Respeito Eu tava quietinho, viu? Outro fala mal, outro paga pau, né mano? Esse eu quero, o cara que mais estoura O cara que mais estoura O cara que mais estoura Se eu te pedir você deixa Deixa eu sarra bem na sua boceira Embora o tema da pão Volta pra subir balão Passa mensagem Não me traga um casal de Mafalda Porque de quatro e toma piroca 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 Se eu te pedir você deixa Deixa eu sarra bem na sua boceira Embora o tema da pão Bota pra subir balão Se eu te pedir você deixa Deixa eu sarra bem na sua boceira Embora o tema da pão Volta pra subir balão Passa mensagem Não me traga um casal de Mafalda Porque de quatro e toma piroca 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 Toma Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Até que eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tava eu e o meu bonde apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Até que eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Ah, 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 ah Boa surtada, me xinga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar, entre tapas e beijos, quero contigo e picar Ela é bipolar, o que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapar Doida pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapar Da doida pede os beijinhos, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapar Da doida pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapar Da doida pede os beijinhos, depois quer me dar sentada Quer me dar sentada Sabe por que você é assim, indecisa, assurtada Me xinga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar, quer tentar fazer bem, quer pontificar Ela é bipolar, o que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Na doida pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Da doida e pede os beijinhos, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Na doida pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Da doida e pede os beijinhos, depois quer me dar sentada Que ainda se importa, que ainda se importa Hoje não vai gozar, hoje não vai gozar Hoje não vai gozar, hoje não vai gozar Escutando a LGVS, WS da Igreja Hoje não vai gozar gostoso Novinha do peito bicudo Travadora de conteúdo, adulto Fica de quatro pro buco-buco Fica de quatro pro buco-buco Fica de quatro pro buco Me deixa com tesão de um Hoje eu vou trombar a novinha que vende os vídeos Hoje eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram ela chega bandido Acabar comigo, de cabelo, silicone novinho Fica de quatro pro buco-buco Remostra todo o seu recurso Pra responder pro seu puto Pra ser gostosa tu pescoço Ela é que a putaria, né? Ela tá safadinha Ela é que é uma noite muito louca na igrejinha Não é igreja via, ela fica molhadinha Essa novinha tem olhadinha Aê Aí no Instagram aquela chica bandido Acabar comigo, de cabelo, silicone novinho Que que é isso? Nós vamos gerar conteúdo novo Vamos gerar conteúdo novo Vamos como hotel, convistar pro céu Fazer um vídeo cabuloso Nós vamos gerar conteúdo novo Vamos gerar conteúdo novo Vamos como hotel, convistar pro céu Fazer um vídeo cabuloso Dança no pau de bandido vai Dança no pau de criminoso Dança no pau de bandido vai Dança no pau de criminoso Dança no pau de bandido vai Só com o tesão de uso Só com o tesão de uso E tu nome do putão LG, LG Que fode teu bichetão LG, LG C-L-W-S da igrejinha Ô Fantasma e a camarada Sabe que eu sou cruel E que eu sou sem noção Desiludida do amor Desativa o lado do paixão Tô vivendo a putaria Tô se ilude pro que quer Coração da laureta batendo no seu lado Pra que se mover, se move Mas jura sem compromisso Só que eu vou largar uma regra Por causa de um só pintor Quem vou ver se move Mas olha sem compromisso Só que eu vou largar a tropa Logo por você menino Quem vou ver se move Mas jura sem compromisso Só que eu vou largar uma regra Por causa de um só pintor Essa padaca é fazer com o doce Só pra chamar atenção Essa padaca é fazer com o doce Só pra chamar atenção Vai, bate com a bunda no chão Vai, desce com a tchaca no chão Se não chega outra puta gostosa E tu acaba virando a segunda opção Vai, bate com a bunda no chão Vai, joga tchaca nos irmão Se não chega outra puta gostosa E tu acaba virando a segunda opção É que eu trompei uma novinha No beco da Maria Eu no pique favelado Ela toda patricinha Da bochechinha rosinha Jota apertadinha Falei no ouvido dela Coisas que não deveriam Aqui tu vai tomar balinha Vai ficar sem calcinha Aqui tu vai sentar Pros criada e beijinha Aqui tu vai tomar balinha Vai ficar sem calcinha Aqui tu vai sentar Pros criada e beijinha Olha, essa aqui é as melhores, pô É pra tocar na sequência das melhores, tá ligado? Não é pra qualquer evento não, tá ligado? Tem que ser o WS da igrejinha, entendeu? Com o subidor da putaria Ah, 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 ah Tranquilidade que eu vou te falar Pega a visão do que eu vou te dizer Mas é cria, não é criado Da facção do poder Dia de lazer, nós só quer ver Bonda subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonda subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonda subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonda subir, descer Patrícia, vagabunda Que gosta dos frega, esfrega Senta na piquereta Kika na piquereta Senta, senta na piquereta Kika na piquereta Senta, senta na pivai, porra Kika na piquereta Lança é isca de pina E o W é senti maceta Senta na piquereta Kika, kika na piquereta Senta na piquereta Senta, senta na piquereta Senta, senta na piquereta Senta, senta na piquereta E não é, mulher, é, mulher Fica à vontade, porra Dá o e, pute aí, fala WS da igrejinha, porra Fica à vontade, porra Fala pra eles e manda pra elas Fica à vontade, porra Senta, senta na piquereta Sucesso na favela Tá estourada no baile É sucesso na favela Kadoca, katoca ela Kadoca, katruca ela Kadoca, katoca ela Essa cadela é meia donzela Kadoca, katoca ela Kadoca, katruca ela Essa cadela é meia donzela Ela gosta assim, transar pra ela é até Gosta de brutalidade, sexo selvagem Ô mulher, vai empinar essa ponta grande Feliza sante, pede pra eu te penetrar sem pena Feitixi dela assenta pra mim porque eu sou traficante Ela chega na ponta 40 Vai empinar essa ponta grande Feliza sante, pede pra eu te penetrar sem pena Feitixi dela assenta pro WS que é traficante Ela chega na ponta 40 Vamos caminhando pra cantar, banco pente e goiabada Pode ver quem não está na igreja e a rua da água Os alemões assentam de longe e as pira é a que vem de longe Elas quer dar um rolê de lã de prisão na nova e o acolante Pode virar de polícia, sarrando um bandido forte E a farda que elas gostam, é Glock e Lacoste Bala no pente, brisa no pingente Convoca as amigas, bora descer pra igreja E ela quer jogar bundão, sentir adrenalina Pra vagabundo, bopo os menor da igreja Bala no pente, brisa no pingente Convoca as amigas, bora descer pra igreja E ela quer jogar bundão, sentir adrenalina Pra vagabundo, bopo os menor da igreja E elas gostam desse pódio Um trago no risk, ela ativa um guarda o lobby E elas gostam desse pódio Um trago no risk, ela ativa um guarda o lobby Tch, 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 tch Vai, caralho! É aquele pique mesmo, hein? É o WS, caralho, porra, vai! Olha como é que tá aí! Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, da tua glucada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, da tua glucada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Fuzil tá em mó presença, mas a glock com roupela As gamas se joga piranha Eu sei que tu se arreganha Tu perde a postura, depois tu perde amanhã Doida de longe, vem caçar bandido aqui na serra Na igrejinha pede a xereca Pede a xereca, na igrejinha pede a xereca E deixa o perfume na peça Na igrejinha pede a xereca Pede a xereca, o WS pede a xereca E deixa... Tem piranha pra caralho, e bandido na igrejinha Tem piranha pra caralho, e bandido na igrejinha Mostra quem tu sabe fazer Joga xereca pra tapa pros cria Lá no serrão é tipo assim Rola putaria Na igrejinha é sempre assim Onde rola putaria Mostra quem tu sabe fazer Joga xereca pra tapa pros cria Mostra quem tu sabe fazer Joga xereca pra tapa pros cria Depois, 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 depois do plantão eu vou trombar o WS Vou jogar xota na Glock, sarrar no 357 Depois o plantão WS vai me trombar Vou jogar xota na Glock, sarrar no bico da K Sabe que nós é o trem, mas ninguém anda na linha Essa é a fábrica de bico, gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu to liga né Eu folha elas quase vem pelada Mas a Glock tá de Rupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de Rupa Essa é a fábrica de bico, gestão da igrejinha Aquelas coisas leve hoje eu to liga né Eu folha elas quase vem pelada Mas a Glock tá de Rupa Elas quase vem pelada Mas a Glock tá de Rupa Elas quase vim pilada, mas a glock tá de roupa Na igrejinha que ela pia, se envolver com os crê Sulta de me ver na pista, eu e a sacolinha Nós não pede um bucetinha Nós não pede um bucetinha E o WS tá de frente Com a macaquinha pras piranha diferente Já pede ali, quando ripara na glock 9 a 9 linda Quando ripara na glock 9 a 9 linda Que sinta na peça como se fosse brinquido Sinta na 9 como se fosse brinquido O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo Que sinta na peça como se fosse brinquido Sinta na 9 como se fosse brinquido O WS te fudendo o tempo inteiro O WS te fudendo Diretamente lá E ela quer ir pro jet comigo, mas nas antigas não dava nada Deixa ela pensar que eu tô esquecido, de quando ela ria da minha cara Hoje de Cooper sei que fiquei lindo, ou seja, o meu se te dá pra dar Se pá foi os 20 mil do sorriso, que deixou essa bitch apaixonada Você já sabe qual é, quando vê o sinal, vem pra minha goma Só não ficar no meu pé, sei que tá treinado e o money não te apaixona, não Sei que tu queres frutar, do meu capital, da minha goma em Barcelona Usa Versace e Balmain, rolê de Mercedes-Benz, uma rua italiana Eu te Luivi e ela vem, né? Toda de Versace e Balmain, né? No armário dela só dá Fendi, e no meu tem mais que um jacaré Às vezes vou de Gucci ou de Prada, 24k na cara, porque todas tão olhando pra mim Até aquelas vizinhas chata que nunca deu nada, tá pedindo pra estar no camarim Eu te Luivi e ela vem, né? Toda de Versace e Balmain, né? No armário dela só dá Fendi, e no meu tem mais que um jacaré Às vezes vou de Gucci ou de Prada, 24k na cara, porque todas tão olhando pra mim Até aquelas vizinhas chata que nunca deu nada, tá pedindo pra estar no camarim E ela quer ir pro jet comigo, mas nas antigas não dava nada Deixa ela pensar que eu tô esquecido, de quando ela ria da minha cara Hoje eu te comprei, sei que fiquei lindo, ou seja, o meu se te dá Prada Se pá foi os 20 mil do sorriso, que deixou essa bitch apaixonada Você já sabe qual é, quando vê o sinal, vem pra minha goma Só não fica no meu pé, sei que tá treinado, eu não te apaixona, não Sei que tu quer esfrutar, do meu capital, da minha goma em Barcelona Usa Versace e Balmain, rolê de Mercedes Benz, uma rua italiana Eu te Luivi e ela vem, né? Toda de Versace e Balmain, né? No armário dela só dá Fendi, e no meu tem mais que um jacaré Às vezes vou de Gucci ou de Prada, 24k na cara, porque todas tão olhando pra mim Até aquelas vizinhas chata que nunca deu nada, tá pedindo pra estar no camarim Eu te Luivi e ela vem, né? Toda de Versace e Balmain, né? No armário dela só dá Fendi, e no meu tem mais que um jacaré Às vezes vou de Gucci ou de Prada, 24k na cara, porque todas tão olhando pra mim Até aquelas vizinhas chata que nunca deu nada, tá pedindo pra estar no camarim É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Tê, parado no bairão Eu tô no bairão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu, parado no bailão E o popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão Ela copou o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E ela quer fumar do rosto Gata vou te aplicar hoje Pede selfie, perde pose Quem vê corre e não vê close Trajado de Nike Gold Ela quer fumar do rosto Gata vou te aplicar hoje Pede selfie, perde pose Quem vê corre e não vê close Trajado de Nike Gold Ela só quer Quem é criminoso Que porta agrocagem Quem tá cheio de ouro Ela só quer Quem é criminoso Que porta agrocagem E ela quer fumar do rosto Ela só quer Quem é criminoso Que porta agrocagem Quem tá cheio de ouro Ela só quer Quem é criminoso Que porta agrocagem Quem tá cheio de ouro Caralho, bateu uma onda forte Caralho E ela quer fumar do rosto Tem que ouvir o que ela pede Em quatro paredes com a porta fechada Ela pede linguada 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 E ela quer fumar do rosto Gata vou te aplicar hoje Pede selfie, perde pose Quem vê corre e não vê close Trajado de Nike Gold E ela quer fumar do rosto Gata vou te aplicar hoje Pede selfie, perde pose Quem vê corre e não vê close Trajado de Nike Gold E aí DJ Escobar E aí DJ Escobar Faixa preta da putaria É ele mesmo Máximo respeito com o menor 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 Querer bem O que nós tem Que você quer neném Felipe Peço Sorriso de fundo, deixa ela sanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa loja Escondendo a tatuária, se o uísque é nesse Sorriso de fundo, deixa ela sanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa loja Escondendo a tatuária, se o uísque é nesse Se ficar bom e ela vem toda de graça Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play, muita nota de cem Quando essa aqui tocar no baile, ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play, muita nota de fundo, deixa ela sanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa loja Escondendo a tatuária, se o uísque é nesse Se ficar bom e ela vem toda de graça Não tem jeito, mais uma nem MT, eu te amo Eu te amo Eu te amo